E neste vídeo, uma breve história da escrita, das traduções da Bíblia e sobre a contribuição da prensa de Gutenberg para a proliferação da reforma protestante de Lutero. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Estamos chegando no dia 31 de outubro, aniversário de 505 anos da reforma protestante. Este vídeo terá dois objetivos, pelo menos. Relembrar o evento da reforma de Lutero e preparar o solo para os demais vídeos da nova série do canal O Cristão e as Ideologias. Mas você pode estar se perguntando, o que é que a invenção da prensa de Gutenberg e a reforma protestante tem a ver com a nova série do canal O Cristão e as Ideologias? É necessário voltarmos na história para entendermos corretamente a atual situação evangélica do Brasil. Nos próximos vídeos, você que ainda não entendeu como tudo isso está relacionado, vai começar a compreender. Eu fiz assim, eu simplifiquei como pude as informações, a história, e para trazer de uma maneira didática para vocês. Então, para você que não está muito familiarizado com essas questões históricas, você vai compreender onde eu pretendo chegar. Mesmo simplificando, ainda assim, eu não me vejo tão longe da visão de bons historiadores. Antes da gente falar sobre essa invenção que provocou uma verdadeira revolução no terreno da escrita e da leitura, a invenção da prensa, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressaram por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos até que a escrita surgiu. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3.500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuniforme na Mesopotâmia, segundo pesquisas. As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje. Barro, cascas de árvore, rochas, couro de animais, ossos. Tabuletas de argila, espécie de tábua de madeira coberta de argila. Óstraco, fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado. A escrita era feita com objetos pontiagudos. Papiro, o precursor do papel foi desenvolvido por volta de 2.500 a.C. pelos egípcios, a partir da planta papiro. Pergaminho, surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C. Isto era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e cabra. Durante milênios, a escrita restringia-se a modos de réplica muito limitados, cujo acesso era restrito a pequenos grupos de pessoas, geralmente escribas. A Bíblia começou a ser escrita há milhares de anos na região que hoje conhecemos por Oriente Médio. As línguas, porém, mudaram com o passar do tempo. Por isso, a Bíblia não foi escrita em uma língua apenas, mas em três línguas, hebraico, aramaico e grego. A Bíblia é traduzida desde pelo menos a época de Esdras e Nemias, pois naquela época era necessário fazer uma tradução oral ou falada para o aramaico, necessidade sentida ainda nos tempos de Jesus. No entanto, a mais antiga tradução da Bíblia em forma escrita é a Septuaginta, que foi feita ao longo dos últimos 200 ou 300 anos antes de Cristo. Depois, já na Era Cristã, surgiram novas traduções para línguas, como o Cópita, no Egito, o Etíope, o Seríaco, no norte da terra de Israel, e o Latim, além de muitas outras. A Vulgata é a tradução mais importante ao Latim. foi feita pelo eminente biblicista Jerônimo no final do quarto século e começo do quinto século, mais ou menos 400 anos depois de Cristo. Tudo indica que Jerônimo fez apenas uma revisão do texto latino do Novo Testamento. A Bíblia foi difundindo-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. John Wycliffe nasceu por volta do ano de 1330, no interior da Inglaterra, e ele tem o seu nome associado à primeira tradução da Bíblia para o inglês. Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão no período de onze semanas, quando estava refugiado no castelo de Artiburgo. Essa tradução foi publicada em setembro de 1522. A Reina Valera é no mundo da fala espanhola, o que Almeida é no mundo de fala portuguesa, a tradução mais apreciada pelos evangélicos. Kim James é a tradução da Bíblia que já completou quatro séculos e ainda é bastante usada no mundo de fala inglesa. Ela surgiu em 1611. Foi encomendada por um rei britânico, razão pela qual se chama de Tradução do Rei James. Não foi, a rigor, uma nova tradução, mas uma edição que combinou traduções anteriores, incluindo as de Wycliffe e William Tyndale. Como é, nas informações que eu passei para vocês até agora, vamos localizar a invenção da prensa e a reforma protestante no tempo e no espaço, ou seja, quando e onde ocorreram estes eventos. Para isso, eu vou utilizar a divisão tradicional, a divisão clássica da história, que você deve lembrar de ter estudado no tempo de escola. A periodização atual que temos, ela se estruturou a partir do século XIX e dividiu a história em cinco períodos. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A invenção da prensa ocorreu entre a Idade Média e a Idade Moderna. A Idade Moderna é um período histórico que começou com a queda do Império Bizantino, no ano de 1453, derrubado pelos turcos otomanos e terminou com a Revolução Francesa em 1789. São acontecimentos marcantes neste período da Idade Moderna a Revolução Francesa, o Iluminismo, as Grandes Navegações, a Reforma Protestante e o Absolutismo. Uma das invenções que provocou uma verdadeira revolução no terreno da escrita e da leitura foi a imprensa, isto é, a máquina de impressão tipográfica inventada pelo alemão João Gutenberg no século XV. Essa máquina de impressão, essa prensa, foi um dispositivo técnico capaz de reproduzir palavras, frases, textos ou mesmo livros inteiros por meio de caracteres ou tipos móveis. Então, esse dispositivo foi inventado por Gutenberg na década de 1430. Então, apenas com essa invenção, a propagação de livros passou a ficar mais intensa, como o caso da Bíblia, que foi o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa. Isso dava fundamentalmente em razão da facilidade que havia na reprodução dos textos. Não era necessário copiar à mão, palavra por palavra, como se fazia até então. E como funcionava? Fazia-se um molde com caracteres móveis e a partir dele imprimiam-se quantas cópias o estoque de tinta à base de óleo suportasse. O nome que passou a ser dado a esse conjunto de papéis impressos em caracteres móveis foi códice do latim codex. O primeiro livro impresso foi a Bíblia em idioma vernáculo em alemão. A Bíblia era lida em latim e a circulação não era tão grande tal como passaria a ser a partir da invenção da imprensa. A reforma protestante foi iniciada em 31 de outubro de 1517 na Alemanha com a atitude corajosa do monge Martim Lutero que publicou suas 95 teses. Ele protestou em frente à igreja do castelo de Wittenberg contra diversos pontos da doutrina da igreja católica romana. Resumidamente, as proposições teológicas que serviram como pilares da reforma protestante são os chamados cinco solas frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. Sola vem do latim e significa somente ou apenas na língua portuguesa. e os cinco solas são sola fide somente a fé sola escritura somente a escritura solos cristos somente cristo sola gratia somente a graça solide glória somente a deusa glória e esses são os pilares da reforma protestante. No século 15 de 1401 a 1500 houve grande discussão na igreja quando as pessoas começaram a questionar se os líderes da igreja estavam sendo fiéis no ensino da bíblia. A reforma protestante promoveu a difusão da instrução a fim de que cada um pudesse ler e interpretar pessoalmente a bíblia sem a mediação do clero. Então os protestantes queriam que as próprias pessoas lessem a bíblia. Com isso começaram a surgir traduções da bíblia para os principais idiomas da Europa. O gênio do protestantismo favorece a instrução popular eleva o laicismo emancipa o juízo privado e estimula o sentimento da responsabilidade pessoal na religião. O leigo não obedece implicitamente ao sacerdote como medianeiro dos céus. O princípio do livre exame leva-o a examinar por si mesmo o livro divino. Vicente Temuto Leça 2017 Lutero Sua Vida e Obra Bem pessoal eu trouxe para vocês a evolução dos meios de escrita seu avanço as traduções e impressões da bíblia além de informações sobre a reforma protestante e sua difusão toda esta avalanche na comunicação levará mais tarde a um período conhecido na história como iluminismo um movimento intelectual do século XVIII que é uma centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico e ele recusa a todas as formas de dogmatismo ou seja defendia que o progresso deveria ser fundamentado sobretudo pela razão humana e não pela fé religiosa não perca os próximos vídeos onde falaremos do método histórico crítico da teologia liberal teologia da libertação bem como a hermenêutica feminista porque nada podemos contra a verdade se não pela verdade segunda de coríntios 13 e 8 se inscreva curta e compartilhe análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal